E no Oeste Paulista, duas pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas num grave acidente na rodovia Ângelo Rena. O repórter Rubens Nakato fala ao vivo do Hospital Regional de Presidente Prudente para onde os sobreviventes foram levados. Bom dia, Nakato. Qual o estado aí de saúde dessas pessoas? Bom dia, Andréia. Bom dia a todos. Olha só, como você já disse, foram seis vítimas nesse grave acidente aqui em Presidente Prudente. Aqui no Hospital Regional permanece internado um homem de 53 anos. Segundo a assessoria de imprensa do hospital, o estado de saúde dele é estável. Mas duas pessoas também já receberam alta que passaram aqui pelo atendimento do HR, inclusive o neto de 20 anos, desse homem de 53 anos que permanece internado. Nesse acidente foram duas vítimas fatais, uma jovem de 21 anos e também um homem de 37 anos que deu entrada aqui na unidade em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos. Outra vítima, uma garota aí de 16 anos, permanece internada na Santa Casa aqui em Presidente Prudente e segundo o hospital, o estado de saúde dela também é estável. Esse acidente, Andréia, aconteceu aqui em Presidente Prudente, na rodovia Ângelo Rena, logo na saída da cidade, ali na zona leste. Segundo informações da polícia, o homem que dirigia o carro maior, que estava com o maior número de pessoas, ele fez a curva, perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e bateu de frente com a picape. A violência do impacto foi muito grande, viu? Os carros ficaram bem destruídos. A nossa produção apurou aí com conhecidos das vítimas, que as pessoas que estavam no carro que causou o acidente, teriam vindo aqui para Presidente Prudente numa festa e estavam retornando para casa, sofreram aí esse grave acidente, né? Fim de semana bem violento nessa estrada aí, viu, Andréia? Volto com você. Nossa, que coisa horrível. Mas, Nakato, então vamos torcer aí pela recuperação, né? Das pessoas que estão sendo cuidadas e obrigada pelas informações.